Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima nona sessão extraordinária que, iniciada às 17 horas e 25 minutos, encerrou-se às 17 horas e 44 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, comanda aqui o nosso expediente inicial. Sras. e Srs. Deputados, que nos assistem de forma remota. Sras. e Srs. telespectadores. Sra. intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sra. e Srs. Presidente, ontem, 7 de setembro, marcou os 200 anos de comemoração da nossa independência. Considero eu que as comemorações deixaram muito a desejar. imaginava eu que os 200 anos de independência pudessem ter mais solenidades e menos palanque político. Mas a grande mídia está debatendo essa questão. Eu queria dizer que a cidade do Rio de Janeiro, ontem, um feriado nacional, foi alvo de muitos congestionamentos, porque abrigou três grandes eventos. o Rock in Rio, naquela região toda da Barra da Tijuca e Vargens, onde os acessos, na parte da tarde, onde tem os espetáculos, ficam bastante congestionadas. Tivemos 21 e 30 no Maracanã, a semifinal da Taça Libertadores das Américas, quando o Flamengo derrotou o time argentino, o Vélez, por 2 a 1, e se classificou para as finais, que será no Equador, contra o Atlético Paranaense, que já tinha se classificado na última terça-feira, dia 6 de setembro. Mas também a cidade abrigou os eventos de comemoração e políticos relativo aos 200 anos de independência que se deu na orla de Copacabana. E isso se estendeu por uma dezena de horas. Então, tudo isso mostra a centralidade da cidade do Rio de Janeiro em relação ao Estado como um todo, que é composto de 92 municípios, e também ao próprio país. E registro esses episódios porque me desloquei muito pela cidade. Estive logo muito cedo na região de Santa Cruz, quase limite com o município de Itaguaí. Depois estive na orla da praia de Ipanema e Leblon. Depois estive por Botafogo. E terminei o meu dia no Maracanã. Então, pude sentir muito todos esses movimentos na nossa cidade. mais uma coisa, senhora presidente. Para mim, é bastante clara. Hoje é dia 8 de setembro. Nós estamos praticamente há 24 dias do dia 2 de outubro, dia do pleito eleitoral em todo o Brasil. e começam as ruas refletirem claramente esse tema. Evidencia-se que a eleição principal é, como sempre foi, a de presidente da República. Depois, a de governador. e, posteriormente, a de senador, deputado federal e estadual. Mas mesmo as candidaturas proporcionais já começam a ganhar relevância e o cidadão começa já a cogitar as suas opções de voto. Mas o tema central aqui no nosso estado do Rio de Janeiro é o desemprego, é a fome, é a miséria, são as desigualdades sociais. Essa, para mim, é a questão central, fazendo um contraponto, um bricada na questão da insegurança pública. Porque parte do nosso território fluminense, principalmente na capital e na nossa Baixada Fluminense, nós temos dezenas e dezenas de áreas controladas por milicianos e ou narcotraficantes. e isso é uma lástima para uma cidade que precisa crescer econômica e socialmente para gerar renda e emprego. Então, eu quis fazer essa reflexão, porque em toda campanha são muitos temas colocados. A educação, a saúde pública, e é inegável que na área da saúde dezenas de pessoas precisam de atendimentos médicos e a rede não responde, o que é um quadro absolutamente grave, mas educação, saúde, segurança pública são temas repetidos em todas as campanhas eleitorais, mas esse binômio desemprego, queda de renda, miséria, fome e insegurança passaram a ter uma proeminência muito grande. mas, senhora presidente, tem um tema colateral que, sem dúvida nenhuma, perpassa todas as políticas públicas, que é o tema que eu chamo da ética, da moral, da honra, da dignidade, porque se nós não tivermos gestores públicos, eleitos, competentes e honestos, nós não vamos para lugar nenhum, porque a incompetência dá tanto prejuízo quanto a desonestidade, e quando se une a desonestidade, a incompetência, é catastrófico para a população fluminense. E nós vivemos isso duramente na carne. E nós vimos o reflexo desses comportamentos espúrios dos governantes nas ruas, pela negação da política e pela generalização do político, como não pudesse haver a separação do joio do trigo. e a senhora sabe do que eu estou falando entre joio e trigo, daqueles que são realmente servidores nos seus mandatos, que estão lá para servir a população, e aqueles outros que estão lá para se servirem do poder público. e o Estado do Rio de Janeiro não é exemplo de competência, honra e dignidade, função de vários governadores já presos e ser o único Estado brasileiro que caçou um governador, o senhor Wilson Witzel, por crime de responsabilidade. Então, eu estou frisando essas questões porque há necessidade de uma grande reflexão sobre esses temas, porque cada vez a rua tem sido mais dura com a classe política. A senhora já deve ter ouvido, como eu já ouvi, os políticos são todos iguais, como fosse possível existirem duas pessoas iguais. Tudo é da mesma... Deputado, depois eu gostaria de ter uma parte de vossa excelência. Pois não, tudo é da mesma laia. E a vida nos mostra claramente que nós temos bons políticos e honestos. Podem não ser até a grande maioria, mas temos em todas as agremiações políticas. Concedo uma parte ao deputado Elomar Coelho. Senhora presidente dos trabalhos deste expediente inicial, nobre deputado da Tia Ju, nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, o que acontece ouvindo vossa excelência, eu só gostaria que fosse acrescentado um elemento que está perpassando aí tudo, esse elemento ele está destoando, fazendo o samba destoar, que é exatamente a mídia, a mídia está chegando e entrando dentro das casas das pessoas sem pedir licença e falando aquilo que é em verdade como se verdade fosse e isso daí está tendo um efeito que a gente está vendo positivo no sentido de quem quer alcançar a população, não falando de projetos para resolver os problemas do estado do Rio de Janeiro, mas muito mais para garantir a sua participação no poder, quer dizer, há um destoamento, o samba anda meio atravessado aí, então eu gostaria de pontuar isso também, vossa excelência, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, muito obrigado. Eu que agradeço o seu aparte, deputado Eliomar, e para concluir, senhora presidente, esta também é uma campanha na linha do deputado Eliomar Coelho bastante diferenciada, porque quando a gente fala em mídia, a gente sempre imagina rádio, televisão e jornais, mas hoje existe uma mídia fortíssima, que é a mídia digital, aquela que é produzida via internet, que entra em todos os computadores, em todos os celulares, e muitas vezes as matérias ali alocadas estão cheias de fake news, isto é, notícias falsas, ou muitas vezes os candidatos ou outras pessoas colocam ali uma série de opiniões totalmente sem fundamento, sem nenhum estudo, aleatórias. então também é necessário que esta mídia digital seja utilizada com a consciência devida para propagar conceitos, ideias, para fazer comunicação, etc., mas o mais próximo possível da verdade. Mas vamos continuar aí com a nossa trajetória, temos muito ainda que comentar ao longo dos próximos dias. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores escritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.